Olá pessoal, eu sou a Michele Crispim e hoje eu tô aqui na cozinha da TesteMade muito bem acompanhada com a Karina Milanese. Estamos aqui de novo, né? E eu vou comer de novo, gente, que maravilhoso. Exatamente, a gente tá aqui por um motivo muito especial, que é presentear vocês, é o nosso presente de Natal pra vocês e eu vou presentear vocês todos com uma deliciosa receita de tender e a Karina. Eu vou ensinar a embalar um presente de um jeito super bonitinho, assim, e especial pra dar pra quem você ama. Bom, e pra essa receita, eu vou usar um mini tender sadia, que eu adoro, e a gente vai deixar ele com uma cara de festa, assim, super comemorativo, que vai ficar lindo na nossa ceia de Natal. A cara do Natal, né? Exatamente, a cara do Natal tem que ter e vai ser super fácil de preparar. A cara do Natal tem que ter e vai ser super fácil de preparar. Prontinho, agora ele vai pro forno, vai ficar 30 minutos a 220 graus. Tender no forno, agora é a hora do acompanhamento, que vai ser especial. Que gratin de batata doce, é uma coisa sensacional. E pra ela não ficar escura, pra ela não oxidar, ela tá na água. Se não, se você cortar a batata e deixar ela esperando, ela vai ficar fresca. Ela escurece, né? Enquanto isso, vamos embrulhar os presentes. Ó, primeiro eu peguei um papel reciclado, que é muito lindo. Lindo, parece um tecido. Não é fofo? E remete assim à neve e tal. Tá vendo? Não tá fechadinho, tá tipo dobradinho. Agora eu vou usar uma cordinha. Pronto, agora vocês podem me mandar presente. Chegou o Tender. Ai, isso é muito Natal, né? Muito. O Tender é cheio de cravinhos. Isso é muito Natal. Se não tiver, não é Natal. O cozinhar, eu acho que faz parte do Natal, né? Esse preparo, esse pensar antes, né? O que eu vou fazer no Natal? Qual que é a receita que eu vou fazer? Que bom que tem a testemade, que tá aqui pra ajudar você a decidir a sua ceia de Natal. É verdade. Chega de calda. E eu prometo pra você que você vai comer aqui a 30 minutos. Ó, vou contar aqui na relógia. Olha que ideia maravilhosa de montagem. O Tender com os cravinhos, figo, uma farofinha, frutas secas, louro. Não, ficou muito lindo. Lindo, né? Olha. Ai, cheiroso demais. Hummm. Que delícia. Hummm. A gente tá bom demais. Tá muito bom. E trouxe alegria pra mim. E é isso que eu espero que traga pra todo mundo que tá assistindo em casa, que vai fazer essa receita, né, Karina? Com certeza. Natal é isso aqui, gente. É fazer, cozinhar, colocar a mão na massa, pra agradar as pessoas que a gente ama, né? Exatamente. Pra fazer um momento inesquecível, assim como foi o nosso. Muito. Aprendi muito. Adorei. Muito obrigada. Obrigada, Mi. Adorei. Fiquei muito feliz. Adorei as dicas. Adorei te conhecer. Também. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Feliz Natal e boas festas pra você e toda a sua família. Beijão. Beijo. Beijo.